Fala aí galera, mais um do canal do Rinka Gamer, e vocês vêm de volta com mais um episódio de Days Gone. Como que eu vou subir lá, vai? Foi aqui? Espero que vocês estejam gostando da série, nossa, eu tô muito empolgado com o que vem acontecendo na série. Me surpreendeu bastante, espero que continue surpreendendo mais e mais, então, vamo que vamo. Será que a Sarah está com outro? Como que eu chego lá, velho? Que viagem? Se eu soubesse, tinha vindo de moto, na moral. A montanha é tão alta assim que não dá pra ver nada. Provavelmente aqui é a casa dos boladão. Então vamo pra missão. Então vamo pra missão. Ele ameaçou não bater com a gente. Ele ameaçou não bater com a gente. Ele ameaçou não bater com a gente. Eu tenho que ir para uma mão dela, então. É. Tá, eu vou trazer ela de volta, senhor. Graças a homens como você. Vamos retomar o mundo. Dispensados Eu vou ter que descer tudo de novo agora, não tem como descer mais rápido não? Ah mentira, isso aqui é uma descida Pô, isso é só um animal Tem uma descida aqui direto velho Percebido capitão, desligo Nossa Por que eu não vim por aqui velho? Sei nem onde eu estou Estou perdido Eu sei que uma hora eu estou descendo, uma hora eu chego lá embaixo Onde a saída dessa desgraça? Cara, quem foi o idiota? Que criou Isso aqui mano Mano, estou perdido Como que eu vou sair agora? Vou sair por aqui Ah vai, mais longa a saída Nursery Caraca, socorro mano, quero sair daqui Mas não é possível Mas não é possível Que lugar difícil de ir embora Ha, está de brincadeira com a minha cara É ali Só pode ser ali Nunca mais eu entro ali Nunca mais Nunca foi tão difícil Mas não é possível Onde que é para o Lago Diamond? Vou fazer uma viagem rápida na noite Quebrador E olha lá, vou parar para brigar Não é possível Não é possível Cabo, Deacon, St. John Que bom te ver Sargento Tá tudo muito caro Eu vou juntar mais dinheiro Ok, é isso ai então Ok, então gasolina Até mais Cabo Isso aqui é da história? É Tá marcando como missão de história Então tá Vamos lá Cabo Ótimo Tem um trabalho que precisa dos seus talentos especiais Beleza Sim, senhor Você lembra do Vasquez? O cara que desertou? Sim, a gente achou ele naquele acampamento de madeireira Eu lembro Tem um cara Sargento Lee Anderson Era parceiro dele A gente ia prendê-lo quando ele matou um guarda e fugiu Seus homens têm um belo código de honra Nossos homens Você é um de nós agora Lembra? Eu marquei o lugar onde ele foi visto pela ultima vez no seu mapa Pelo jeito, igual o Vasquez Ele não tá sozinho Beleza Tá longe hein Problema Com a minha motoca super tunada agora eu posso ir a qualquer lugar E aí Cabo Saint John Gente eu liberei algumas coisas no mapa Matei algumas hordas Melhorei arma Melhorei moto Então não se assustem Com algumas diferenças de um episódio pro outro Não sei nem se minha moto vai tá correndo bem ou não Nossa onde enfia a moto já Comecei bem Agora meu tanque de combustível é maior então demora mais ainda pra acabar Então galera espero que vocês estejam gostando da série Muito importante pra mim essa se tornou a maior série do canal Por enquanto né E tem sido um jogo cara que tem Foi muito importante Tá sendo muito importante pra mim Entendeu? É um jogo que eu tô gostando muito Nossa Quase bati ali Capitão Corey Tô no lugar onde virou o sargento Anderson pela ultima vez Beleza Anderson Vamos resolver esse assunto Ele deve tá aqui em algum lugar Onde ele se enfiou? O cara deixou um rastro de corpos Beleza Beleza O que temos aqui? Ah merda lobos Dá pra usar isso aqui Dá pra usar isso aqui Preciso olhar mais de perto Beleza Beleza Onde? Ah meu deus Ah meu deus É o Anderson que eles estão arrastando Ah Onde? Ah meu deus Ah meu deus Eu odeio esses bichos Ah tem um Ah meu deus É o Anderson que eles estão arrastando Ah como que eu vou pegar minha recompensa Qualquer Você vai sair agora Porque onde eu vou procurar Cadê? Cadê? Sabe, maldita Não precisa entrar nessa caverna de algum jeito Boa, a cabeça Preciso disso Ok O acampamento de vagabundos assassinos Já vi esses babacas por aí Preciso acabar com eles Maravilha, né? O microgravador Eu vou melhorar, melhorar Tentar botar a vida para ficar 300 antes de fechar Vamos Vamos Ae, tava querendo perguntar para um de vocês Vocês? Pois é, sabe, da divisão de pesquisa Ah, como foi que o vírus Saka pulou? No caso, como ele pulou entre espécies? É Tipo, eu já vi gatos, cachorros, aves Mas esses loucos Eu achava que não era possível Você sabe o que é uma solução? Se virar de uma invasiva, cabo Não tem como dar errado com um nome desses Imagine A raiva Assim como o vírus Hooligan A raiva se espalha pelo contato com fírus Salva Sangue Sêmen Ai, que nojo E apesar de infectar principalmente mamíferos Culturas e laboratórios mostraram que ela também pode infectar aves, répteis e até insetos Você sabe quantos mamíferos existem no mundo? Um monte Sim Um monte Sim Um monte Um monte 880 metros, para ser exato, depende de para quem pergunta, todos eles, gatos, coelhos, escalaos, colas, raposas, macacos, barrotas e até mesmo lupus, podem ser infectados e espalhados. Jesus, e o que significa, para nós, no caso? Note a musculatura desta espécie, o tubérculo supraglenoidal inchado e descendido, as tuberosidades zunares e radiais, o normal, poderia correr de 50 a 60 km por hora, esse aqui, pode atingir até 100, e ainda pode atingir até 100, o que isso significa para a gente em campo? Meu Deus, meu Deus, o problema é que ele ataco muito rápido, vai, o problema é todo esse. Ele ataco muito rápido. Vamos lá! Malu pra caramba aqui Agora o que é para fazer? Não sei o que eu estou procurando O que eu estou procurando afinal? Eu não sei Acho que eu entrei por aqui Acabou que eu voltei de onde eu entrei Eu acho Ih, achei na cagada Vou passar aqui por baixo Não sei o que eu estou procurando afinal Que isso, velho? Caralho Que dificuldade Você ainda está com a abraçadeira da milícia Oi Tudo bom? Poxa Aqui o bicho ia cantar 80 balas na cabeça Melhorar aqui Melhorar aqui a habilidade Então vamos pegar esses Aqui Vou pegar o dobro de carne Vou não gastar para consertar a moto Beleza Cadê minha moto? Minha moto Toca aqui É um dos homens do Cory Abre aí Capitão Eu achei o cara O Anderson E você tinha razão Ele ainda estava com a insígnia da milícia Ele morreu? Digamos que ele teve um desentendimento Com uma matilha de lobos Muito antes de me encontrar Uma morte adequada para um assassino e ladrão Sim senhor Obrigado Cabo Dispensado Ok 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 Quanto de dinheiro eu tenho? 8 mil Vamos vender umas recompensas E tentar dar uma tonada na moto E ae sargento Sim Isso é tudo que eu tenho agora Eu melhorei Eu melhorei 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 Quadro novo Mola nova Mola nova Nito não Pneu Deixa eu ver Cai tudo muito caro Lá Vou botar um radiador Vou botar um radiador Escolheu bem Sério Falta pneu Pneu e mola 2D 300 2 e pouco Não vai dar pra comprar os 2 Vamos ficar nessa Deixa eu ver o tempo aqui Então galera, vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe Divulgue com seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante E é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio Valeu